Bem-vindos ao B de Barbary e o Book Hall, ou livros recebidos de setembro de 2022, sempre conhecido como livros de aniversário. Bom, pessoal, em setembro eu faço aniversário, no dia 18, e eu recebi muitos presentes. Essa pilha aqui é só de presentes. Eu queria agradecer antecipadamente a todo mundo que me enviou alguma coisa pra não ficar repetindo isso durante o vídeo, mas eu fico realmente muito grata, com todo o carinho. Tem presente aqui de amigo, mas também de apoiadores e seguidores do canal. Esses envios são sempre feitos pelo meu link da Amazon, que fica em todos os vídeos, que é uma lista de desejos. Lá tem o meu endereço, ele fica secreto, então você pode escolher me enviar alguma coisa sem ter que me perguntar o endereço, sem precisar ter essa troca de uma coisa que às vezes é meio incômoda mesmo de pedir, mas que por ali sempre vem ótimos presentes que vocês me mandam. Então, vamos lá. O primeiro presente, literalmente, chegou no dia 1 de setembro, foi Banzeiro Okotó, Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo, da Eliane Brum. Esse livro aqui, eu fiquei sabendo dele pela Jéssica Matos, e eu fiquei maluca pra ler ele, porque ele me lembrou muito o Queda do Céu, do Davi Copenaua, que eu já li. E aí, a Natasha do Redemunhando fez uma resenha sobre ele, ela leu pra Jéssica, e aí eu comentei no vídeo dela, falando, caramba, eu quero muito, me lembra muito o livro do Copenaua. E ela falou, meu Deus, eu quero te dar de aniversário. Eu falei, ai, então quero. E chegou aqui no dia 1 de setembro. Então, obrigada pelo livro, Nath, olha aí, eu já agradecendo, só por isso que não ia. Mas, enfim, a Eliane Brum, ela foi morar na Amazônia, né? Ela é uma grande jornalista da atualidade, e ela escreveu esse livro, que aparentemente é sobre muitas coisas a ver com a Amazônia, e eu só vou conseguir falar pra vocês quando eu, de fato, conseguir ler, né? Depois eu recebi, e foi logo depois mesmo, este livro aqui, eu tinha colocado ele como o livro que eu mais queria receber de presente de aniversário, que é O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, de Hanna Limuja, publicado pela editora Ubu. Bom, esse aqui a gente não tem que explicar muito sobre o que ele fala. Ele também tem uma conexão muito forte com A Queda do Céu, Palavras de Oxamã e Yanomami, inclusive, que eu não comentei, mas ele foi presente na Natasha do Redemoniado em outro ano. E eu tô maluca por esse assunto, assim, realmente, O A Queda do Céu foi um livro que mudou a minha vida, então tudo que se relaciona, que chega próximo dele, me atrai muito. E quem me deu esse presente lindo foi a querida da Alê, do Literalê. Ela tava aqui em São Paulo pra alguns eventos, e a gente acabou conseguindo tomar uma cerveja juntas e trocar presentes, né? Porque ela também faz aniversário em setembro, então a gente se viu duas vezes em duas livrarias independentes, na Megafauna, né? Até tá aqui, acho que é o marcador da Megafauna, ó. Na Megafauna, ela me presenteou com esse livro, e depois na Livraria Simples, eu presentei ela com o Plantador de Abôboras, que inclusive é um livro que eu tenho que colocar na minha wishlist, porque eu quero muito ler. Depois eu ganhei do Angel, Angel querido, do Arroba Eu Anacrônico, lá no Instagram, Quando Deixamos de Entender o Mundo, do Benjamin Labatute. Esse livro aqui, eu coloquei ele, ele tem tradução da Paloma Vidal, né? Esse aqui é o primeiro gringo que eu trago aqui. O Labatute, ele é um autor chileno, e ele vai vir pra Flip. Eu não sei nada sobre esse livro, eu só sei que todo mundo que leu gostou muito, então eu já coloquei na minha lista, assim, sem titubear. E foi muito legal, porque esse aqui faz parte de um grupo de livros, eu comemorei meu aniversário no sábado, apesar de ele ser no domingo. E eu cheguei de madrugada, né? Eu cheguei duas, três da manhã aqui em casa, o porteiro me parou e falou, tem caixas pra você. Esse era um dos livros que estavam na caixa, e eu fiquei muito emocionada, assim, de receber essas caixas logo depois de voltar do meu aniversário. Recebi da Tati, do Na Contra Capa, Em Mãos, o nosso próximo livro do Projeto Lendo Gabo, na verdade é Projeto Gabo, ela me corrigiu esses dias, eu sempre falo errado, que é O Outono do Patriarca. Esse livro aqui, ele é um dos romances mais grossinhos que tem, tirando os 100 anos, e O Amor nos Tempos do Collor, ele tem quase 300 páginas, e também parece ser um dos livros mais complexos da bibliografia do Gabo. Esse aqui era um livro que ele dizia ser o favorito dele, então eu tô bastante curiosa pra ler, eu também não sei muito a respeito, mas é sempre muito citado como uma das melhores obras, pra além da opinião do próprio autor, então não tem como não ficar curioso. Se você quiser ler com a gente, lá no meu Instagram, arroba B de Barbari, e no da Tati, do Na Contra Capa, arroba Na Contra Capa, tem o cronograma do projeto, se vocês quiserem perguntar aqui embaixo também, eu digo pra vocês quando é o dia, porque eu não vou saber de cabeça, mas basicamente, mensalmente, além do final do mês, aos sábados, a gente faz um encontro pra falar do livro do Gabo referente àquele mês em ordem cronológica. O projeto vai até maio do ano que vem, salvo engano. Recebi também em mãos do Márcio, que costumava ter um canal aqui no YouTube, Ubic, do Filipe Kadic, o Márcio mora em Minas, e ele tava aqui em São Paulo, por questões acadêmicas, e apesar de não poder ter ido no meu aniversário, a gente passou a tarde juntos, então a gente, tipo, almoçou, foi tomar sorvete, e foi muito gostoso saber que, tipo, um amigo meu, feito aqui na internet, eu não via ele desde 2018, passam-se anos e a gente continua tendo a mesma intimidade, a mesma troca de ideias massas, sabe? E ele me mudou uma mensagem um pouco antes, falou assim, bah, meu gato quer saber que livros do Filipe Kadic você tem em casa. E eu só tenho o que eu já li, já resenhei pra vocês, que é o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que eu amei de paixão, e ele me presenteou com esse, que disse que é o livro dele favorito, do Kadic até agora, ele tinha uma leitura em ordem cronológica, com alguns amigos e seguidores do canal de Kadic, eu não sei se tá ainda rolando, mas ele disse que esse é o primeiro, e o segundo é o... Os Três Enigmas de... Eldridge Palmer, eu não lembro o nome desse livro, mas enfim, eu tava nas dúvidas, eu sabia que ele ia me dar um dos dois, porque eu tô acompanhando os que ele mais gosta, eu fiquei muito feliz de receber esse livro, e poder então fazer essa leitura. Depois eu recebi da Letícia, lá do Instagram, a arroba le.targia, O Boxeador Polaco, de Eduardo Ralfon, esse livro aqui que é da coleção Outra Língua, publicado pela Roco, com tradução do Louis Fagundi, inclusive eu nem falei, né? O livro do Gabo, ele tem tradução... Deixa eu voltar aqui, gente, porque eu falei do Labatute, né? Tradução de Remy Gorga Filho, e o Filipe Kadic tem tradução da Ludmila Hashimoto. Esse livro aqui, O Boxeador Polaco, ele é do autor guatemaltérico, Eduardo Ralfon, dele eu já li Luto, que foi no projeto com a Tati, do Desafios Panablante, que é do Valer um Livro, e eu amei aquele livro, e ele fala desse ancestral dele, que é o Boxeador Polaco, então dá pra entender que toda a obra do Ralfon perpassa essa ideia de memória e ancestralidade. Eu também recebi do Tortidia, Clube do Livro, o Cancion, que é o mais recente livro dele publicado aqui no Brasil, e eu tô louca pra ler esses dois livros, não só porque eu acho muito afetiva essa obra do Ralfon, mas porque ele é um querido, ele responde todo mundo lá no Instagram, então se vocês lerem Ralfon, marca ele, porque as trocas só se enriquecem quando a gente lê autores contemporâneos, e tem a oportunidade de conversar com eles, né? Depois eu recebi da Marília, querida, Verdunsen, Cartas para Minha Mãe, da Tereza Cárdenas, a Marília eu conheci, porque ela tá no grupo de WhatsApp, das meninas que vão dividir comigo a casa da Flip, então eu tô com mais 13 pessoas numa casa da Flip, então assim, se vocês vão estar na Flip, se vocês vão estar no Rio de Janeiro em novembro, vamos se ver, e aí eu coloquei lá na minha lista de desejos os autores confirmados na Flip e até o livro da própria homenageada, que é a Maria Firmina dos Reis, como prioridade Flip, e aí eu lancei lá na brincadeira a minha lista de desejados, e ela me enviou esse livro aqui da Tereza Cárdenas, que é uma autora cubana, o que eu sei desse livro é que é uma garota que fica órfã, e ela segue escrevendo cartas para a mãe dela, eu tô louca para ler esse livro, e provavelmente vai ser o primeiro dessa listinha da Flip que eu vou ler, e eu também já li o livro da Tereza Cárdenas esse ano, esse livro aqui publicado pela Palas, com tradução de, vamos ver aqui, opa, colou porque eu coloquei a mensagenzinha, eu colei a mensagem da Marília, tradução de Eliana Aguiar, e eu li o Cachorro Velho, que é um romance também dessa autora, curtinho, também publicado pela Palas, nessa mesma identidade visual, para o projeto com a Tati Leite, do Valeiro Livro, que está lá no Desafio Espanamblante, então dei uma olhada nesses vídeos, o que der para colocar nos cards, eu coloco nos cards, o que não der, eu coloco no comentário fixado, e aí vocês, se puderem, vejam tudo, é um jeito de me dar parabéns, dando visualizações aqui no canal. aí chegou um presentinho, que foi super querido, da Ana Santos, ela me mandou, junto com esses livros aqui, alguns marcadores, e um imã de geladeira, mas eu já coloquei na geladeira, já guardei, então eu vou mostrar só os livros, os primeiros que ela me mandou, foram esses aqui, o Congresso Internacional do Medo, da Grace Passou, pela Cobogó, a Grace Passou é uma autora nacional, na minha lista de desejos, eu tenho um outro livro dela, que é o Mata Teu Pai, que se eu não me engano, é uma reescrita de Medéia, e eu não conheço, não me lembro pelo menos, da história do Congresso Internacional do Medo, mas se eu não me engano, essa é na verdade, a obra mais conhecida da Grace, também ganhei Capão Pecado, do Ferrez, nesse edição muito fofinha, de bolso, que eu adorei, achei muito querida, da Companhia das Letras, e ela me mandou também, a edição dela, da Nova Fronteira, de O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, para quem não sabe, eu estou colecionando, os livros do Dias Gomes, eles também são peças de teatro, e eu estou doida para fazer um projetinho, e ler todos eles, depois a Ana acabou indo, na Feira do Livro Vermelho, foi de lá que ela me trouxe, por exemplo, Iman de Heladeira, e ela me trouxe, esses livretinhos, está vendo, são super fininhos, que são todos, sobre a questão, anti-especista, então esse aqui é, anti-especistas, o manual do veganismo popular, e revolucionário, esse aqui é, uma perspectiva vegana, do anarquismo, ou uma perspectiva, anarquista do veganismo, de Brian Adominick, e esse aqui é, a anarquia e os animais, de Elize Recluse, eu não conheço nenhum desses autores, mas são textos curtos, então eu espero ler em breve, para poder politizar um pouco mais, o meu vegetarianismo, e quem sabe, chegar ao veganismo, que é um desejo, muito forte meu, depois eu recebi da Jéssica, da Jéssica Matos, que tem o canal aqui, com o nome dela, dois livros, e a Jéssica costuma dizer, que todo ano, ela preenche, na minha estante, espaços, que ela não sabe, porque estavam abertos, ou seja, autores que são a minha cara, que não tem porquê, eu não ter tido antes, e ela me deu, As Boas Mulheres da China, da Xin Han, também nessa edição, que eu acho muito querida, da companhia de bolso, com tradução do inglês, de Manuel Paulo Ferreira, para quem não sabe, a Xin Han, é uma jornalista chinesa, e ela explora, o país, de diversas formas, pelas suas entrevistas, então ela é muito conhecida, por ter feito o livro, Acho que Compre o Mil Céu, que é sobre a política de filhos únicos, e esse também, que é sobre o comportamento das mulheres chinesas, e vai falar sobre diversas agressões, pelas quais elas passam, ela também me deu, o que deu para fazer, em matéria de história de amor, da Ouvira Vinha, eu adorei muito, que tem uma texturinha na capa, não sei se vai dar para ver, está vendo aquele estradinho, tem essa texturinha aqui na capa, e eu não sei do que se trata esse livro, não faz tempo, que eu coloquei um monte de livro, do Ouvir a Vinha, vou até lembrar, quando a Todavia lançou, começou a editora, o primeiro livro que eles lançaram, foi o Cafquianas, da Ouvira Vinha, e eu fui convidada para esse evento, na verdade, pela Tami, do Iteratami, e a Camila, do Camila e Seus Livros, e eu fui com elas, inclusive, tem um unboxing meu, no meio do bar, que estava rolando esse evento, aqui no canal, se vocês procurarem, e aí eu fiquei ouvindo sobre Ouvir a Vinha, e eu fiquei fascinada, depois eu lembro que eu vi uma resenha do Yuri, do Livrada também sobre ela, e eu fiquei mais fascinada ainda, dele falando sobre como ela falou, no evento e tal, e eu coloquei vários livros da Ouvira, na minha lista, eu consegui por trocas, o Como Se Estivéssemos em Palha e Sem Precesto de Putas, que salvo engano, foi o último que ela lançou em vida, mas eu ainda não li, e aí agora eu recebi esse, que eu também não me recordo, do que se trata, mas assim, se a Bárbara do passado colocou na lista, e a Jéssica comprou, eu confio. Depois, eu recebi do Richard, de um amigo meu super querido, da faculdade, dois livros, ele me deu de presente, então, o Entregas Expressas da Kiki, da Eiko Kadono, e do Daniel Kondo, é um livro, com tradução direta do japonês, da Lúcia Hiratsuka, como é da Estação Liberdade, tem esses marcadores grandões lindos, e é uma edição, que ela é ilustrada, então ela é muito bonita por dentro, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma ilustração. Esse livro aqui conta a história da Kiki, que é uma bruxinha, que completa 13 anos, e segundo a tradição ali, da galera dela, quando você completa 13 anos, você tem que se mudar para uma outra cidade, passar um ano lá, conquistando a sua independência, e aí você usa o poder que você tem, seja ele qual for, para se adaptar nessa nova vida. E a Kiki, ela sabe voar, então ela vai fazer entregas expressas, no momento em que não tem ali, iFood, Rappi, Uber, e a gente tem a adaptação cinematográfica desse livro, que é um livro Infanto Juvenil, pelo Rayao Miyazaki, para o estúdio Ghibli. Quando eu assisti esse filme, ele estava na Netflix, e eu acredito que ainda esteja, então vale conferir, é super querido. E ele também me deu esse quadrinho, da Kami da Gata, em experiência lésbica com a solidão, que tem tradução de Thiago Nojiri, desse aqui, eu não preciso falar mais, acho que está bem expresso aqui, o que ele vai se tratar. Faz muito tempo que eu não leio o mangás, eu fiquei muito feliz, de o Richard ter me dado esse presente, e curiosidade, o Richard tem meu endereço, ele já veio aqui, e ele me comprou esses dois livros, sem saber que o Minha Experiência Lésbica, estava na minha wishlist, e o mais legal, é que o Kiki não estava, mas eu já queria ler ele, desde que ele foi lançado, então ele acertou em cheio, eu acho que eu fiquei muito feliz, de receber esse presente do Richard. Recebi, da Latino Hablante, lá no Instagram, da Beatriz, o Dicas da Invencidão, da Margaret Atwood, mais um livro, as pessoas gostam de ir lá em 2017, pegar os livros que eu coloquei naquela época, só comentando aqui com vocês, não tem problema vocês irem nos livros antigos, na minha wishlist, porque vira e mexe, por exemplo, hoje de manhã, antes de gravar esse vídeo, eu entrei na minha wishlist, e eu limpei ela, então tanto eu tiro coisas que eu comprei, que eu ganhei, quanto coisas que eu não me interesso mais, mas às vezes, eu não me recordo da história do livro, e esse é um caso também, eu não li nada da Margaret Atwood ainda, além do A Semente de Bruxa, que está resenhada aqui no canal, mas A Semente de Bruxa, eu considero que é um livro muito fora da obra dela, então acho que não dá para ter um gostinho ainda do que ela é, e aí, esse Dicas do Invencidão, acho que o Oryx & Craig e o Conto da Aya, estavam lá na minha lista, e eu recebi da Beatriz, ela já leu esse livro, disse que gostou bastante, então estou feliz de começar a Margaret Atwood por ele, aí eu recebi mais três presentes de aniversário, o primeiro deles foi da minha amiga Mara Moira, ela me deu a tradução do livro dela para o espanhol, que é o E Se Eu Fosse Puta, ou E Se Eu Fosse Pura, depois que teve a edição do título, e aqui, né, E Se Eu Fosse Puta, ele tem tradução de Lúcia Tenina, Penélope Serafina Chaves e Amara Moira, aqui está publicado pela Mandacaru Editorial, que se eu não me engano é uma editora argentina, tá gente? Salve engano é argentina esse editor, eu não conhecia, pelo que eu sei ela publica outros livros brasileiros aqui, Dororidade, que eu já resenhei aqui, Notas da Fome, Escritos de uma Vida, Úrsula e Quarto de Despejo, são outras obras que foram publicadas por essa editora lá na gringa, e bom, esse livro aqui é um livro de memórias, em que a Mara relata, realmente aconteceu com ela, em momentos em que ela estava, então, na prostituição, estou bastante curiosa para ler, a Mara ficou surpresa, porque ela achou que eu tinha o em português, e eu ainda não tinha, é uma falta minha, eu tenho outros livros na Mara, mas agora com certeza eu vou ler esse livro, recebida, arroba entre linhas pretas, lá no Instagram, querida, maravilhosa, fiquei impressionada com esse livro, chegou aqui, que é o Poesia Completa, da Maia Angelou, ela já leu outras coisas da Maia, assim como eu, e quando viu esse livro da minha lista, disse que não podia me dar outra coisa, e eu fiquei muito emocionada, de receber esse livro, eu já vi o documentário da Maia Angelou, eu já li Mamãe, eu e Mamãe, eu tenho mais outros dois livros da Maia, eu quero muito ler mais dela, porque ela me passa uma coisa, assim, muito boa, apesar de tanto sofrimento, que tem na obra dela. Por último, mas não menos importante, a Pathy Guinan, que está sempre aqui nos vídeos, nas lives, que apoia o canal, lá pelo Catarse, ela me presenteou com dois quadrinhos, o primeiro é esse aqui, que é o Sobre a Luz do Arco-Íris, que é um livro LGBT, um quadrinho LGBT, e que ela me disse, que internamente, que tem críticas ao Bolsonaro, então eu amei em dobro, e ela me mandou também esse aqui, que é o Vida de Gato, do Serg Baikin, calma aí, ela mandou com essa ilustraçãozinha, que eu até vou tirar daqui, porque eu quero enquadrar, achei a coisa mais, deixa eu mostrar melhor para vocês, achei a coisa mais lindinha, é da Gasteralus, a ilustração, vou deixar aqui o arroba para vocês na tela, para vocês darem uma olhada depois, e o quadrinho que ela me presenteou, tem tradução da Raquel Moritz, é esse aqui da Darkside, é bem bonito, presentes de gateiras para gateiras, vou deixar aqui inclusive, Apoiados no Catarse, A Baleia Biblioteca, de Judith Van Stadel e Zidru, esse livro aqui é o segundo quadrinho, que foi então, publicado e financiado no Catarse, da Mobdick, editora, deles eu já li, gostei muito de Booktour, então eu apoiei de olhos fechados, eu sinceramente não olhei sobre o que é a história, eu confiei, eu confio muito no Natan, que também é editor da Moinhos, veio com esse postal, e veio com esse marcador de páginas, então eu confiei muito nele, o dia que ele me decepcionar, eu vou começar a ver as resenhas, e os sinopses dos livros que ele publica, enquanto isso não acontece, eu só apoio os projetos dele, e apoio muito todo o tempo que ele dá no mercado editorial, olha que lindeza isso aqui, o Zidru eu não conhecia, mas aparentemente ele é um quadrinista famoso, e que já tem várias outras obras do Brasil, então isso também reforça um pouco, né? Para fechar a lista de apoios no Catarse, eu apoiei esse livro aqui, Escalas Melografiadas e Fábula Selvagem, do César Valerro, são dois livros desse autor peruano, deixa eu puxar para cá, que foram publicados pela Banderola, com a tradução da querida Ellen Maria Vasconcelos, já li vários livros dela vivo, conversando com ela sobre as traduções que ela faz aqui, esse é um livro do Clássicos Vintage, da Banderola, e é a primeira vez que eu compro algum livro deles pelo Catarse, eu gostei bastante, é uma edição capadura, e é uma forma de conhecer esse autor peruano, que eu não me lembro de ter visto publicado, no Brasil. Aí eu comprei dois livros de poesia, lembra que eu falei para vocês, que eu via ler duas vezes, lá no começo do vídeo, em duas livrarias independentes, eu comprei livro para ela e eu comprei para mim. Quando a gente foi na Megafound, eu comprei para mim esse livro aqui, Os Meninos Iam Pretos Porque Iam, que é um livro de poesias do Lucas Litrento, publicado pela imprensa oficial Graciliano Ramos. Eu já tinha visto esse livro de poesia, sendo lindo pela Tami do Literatami, ele estava no meu radar, e agora eu estou fazendo um projeto para novembro, com poesia de autores negros, eu falei com ele, e ele me falou, você pode comprar comigo ou na Megafauna, aproveitei que eu já ia lá, e garantiu o meu exemplar. E no dia que eu fui na Livraria Simples, era o lançamento desse livro aqui, Nadine, da Luísa Romão, publicado pela editora Quelônio. É uma edição bem linda, e eu não ia comprar, porque eu estava já meio assim, com a grana apertada, mas aí eu ouvi ela lendo, e eu precisei comprar o livro, pegar o autógrafo, tirar foto com ela, e eu espero ler em breve a poesia dela. Foi uma surpresa muito grande, descobri que eu já conheci a Luísa, porque ela é atriz, e eu fui ver ela na peça Garotas Selvagens, que foi uma adaptação do livro da Selva Amada para os palcos. Eles estão com um tour, eles aparecem em vários teatros fazendo essa peça, vou tentar lembrar de deixar aqui para vocês o arroba do coletivo que está fazendo essa peça, porque aí vocês seguindo eles no Instagram, vocês conseguem ver onde eles vão estar e assistir. Eu achei maravilhosa essa adaptação. Eu não li o livro, mas assim, a galera que foi ler o livro, eu disse que gostou mais da peça, então eu estou por eles. Aí teve uma coisa excepcional esse mês, eu troquei esse livro, Carmila, com a Cata, do Arroba Um Canto Tudo Meu. Ela recebeu dois Carmilas, eu recebi dois livros da Ana Cristina César, das parcerias, aí eu falei, putz, eu queria esse, ela falou, eu queria esse. Aí a gente, ai, estou em dobro, então a gente trocou, se dá tudo certo, vamos ler esse livro, que é um livro que é anterior ao Drácula, que fala de vampiros e que tem vampiras lésbicas, pelo que eu entendi. Então eu estou muito curiosa para poder ver como é que vai se desenrolar essa história, é uma história super famosa, ele é ilustrado, eu vou ver se eu encontro o nome, Isabela Mazante, que faz essas ilustrações lindas para o livro, e a pilha que está caindo. E a tradução é de, deixa eu ver aqui, tradução de Enéas Tavares. Depois, tem um livro que eu recebi da autora, a Camila Loureta, Sândalo Vermelho e os Gatul nos Olhos dela, esse livro aqui é publicado pela editora Urutal, e aqui diz o seguinte, acontece de uma pequena cobra se aliar na coluna vertebral daqueles que aceitam, assim começa esse belo e instigante romance de Camila Loureta, um início que já aponta um caminho, é um livro travessia e transita entre diferentes realidades, entre a vigília e o onírico, entre o corpo e o espírito, passado e presente, matéria e reflexo. A protagonista, Leia, tem um pai, senta com ele à mesa da cozinha, come pão feito em casa e se pergunta se ele sente falta da mulher, ausente, como se tentasse resgatar nesse pai alguma lembrança intransponível. Essa orelha é da Carola Saavedra, não tem como não querer ler qualquer coisa a qual ela escreve e sobre a qual ela escreve. Então, eu já fui cativada, obrigada pelo envio, Camila. E aqui são os livros que eu recebi de editoras. O primeiro deles, então, é Brilho como Vida, da autora italiana Maria Grácia Calandrone. Ele foi publicado pela Relicário, com tradução de Patrícia Peterli e Andréa Saturbo. E aqui fala assim, 1965, uma menina de oito meses é encontrada em um gramado da Vila Borghese, em Roma. Sua mãe havia fugido do sul da Itália e do marido para viver um amor condenado, numa época em que o divórcio era proibido no país. esse livro, ele é todo ilustradinho, assim, e ele, se vocês verem, ele não tem as páginas todas completas, né? Então, ele é realmente bem curtinho. Quando eu chego aqui, eu me segurei muito para não ler. A minha sorte, eu tinha algumas, alguns livros de obrigação para ler, senão eu ia ter me embananado toda, mas eu estou bem ansiosa para fazer essa leitura. Eu recebi também do autor Agora Agora o novo livro do Carlos Eduardo Pereira. Nesse livro aqui, ele vai falar de três gerações de homens negros que vivem no Rio. E são três gerações de homens que estão envolvidos de uma forma ou de outra com o militarismo, né? Com as Forças Armadas ali na região. E eu achei bem interessante isso porque no primeiro livro o Carlos Eduardo escreveu, né? O Enquanto os Dentes que eu ouvi em e-book. Ele escreve sobre um homem negro, gay e cadeirante e ele faz diversas reflexões. Eu também já li e tem aqui no canal uma live que eu fiz com ele sobre fake fiction. Ele é um dos autores de um dos contos, né? Então eu acho interessante ver como se move a politização das obras dele e estou bem ansiosa para fazer essa leitura. Recebi da editora Mundarel Paradise o novo romance da... Olha, que maluca. da Fernanda Melcor. Eu ia falar Silvana. De onde eu tirei Silvana? Não sei. Esse aqui é um livro que foi um dos últimos dos traduzidos pela Heloisa Jean, uma tradutora que faleceu recentemente. E ele conta com a revisão do Vinícius do Latina Leitura e da Jéssica Matos. Então é muito legal ter amigos envolvidos nessa obra e aqui está dizendo o seguinte. Paulo está perdido não importa o que faça agora. Já pisou no botão da mina. Talvez tenha nascido sobre ela. Clique. Do Paradise condomínio de luxo da Costa Mexicana Paulo e Franco adolescentes enjeitados cada um a sua maneira se aproximam para beber e fumar. Qualquer desculpa vale para que Paulo não tenha que voltar para casa. E Franco não tem mesmo muito a fazer a fora dedicar-se a sua coleção de pornôs e espreitar a vizinha e sua obsessão. Que grande mal poderia haver nisso. Esse livro aqui ele é super premiado. Ele tem... Tudo bem. Seguinte. Eu estava gravando para vocês o book haul e aí eu estou gravando no celular porque eu tive problemas com meu cartão de memória e eu só vou conseguir comprar em outubro quando virar o cartão. É por essas coisas que é muito importante que vocês apoiem financeiramente se puderem o B de Barbalho lá no Catarse a partir de R$8 catarse.me é barra B de Barbaria eu sou muito grata a quem dá esse apoio. E eu estou gravando no meu celular e aí quando ele atinge meia hora ele para de gravar e também acabou a memória dele. Então eu terminei de gravar aí eu coloquei para passar por airdrop para o computador para não perder o ângulo nem nada e eu juro para vocês estava tipo em 90% quando essa criaturinha que está aqui do lado em algum momento ela vai levantar pulou em cima da mesa e derrubou o celular então eu perdi o ângulo que eu estava então eu decidi fazer o que? Guardei todos os livros que eu já tinha mostrado mudei o ângulo completamente foda-se e vou mostrar para vocês então os últimos livros que faltam desse book haul como eu estava dizendo Paradise da mexicana Fernanda Melcor para quem não entendeu Paradise é o jeito espanhol português de falar Paradise paraíso em inglês e esse livro ele vai contar a história então de dois garotos o Paulo e o Franco que moram nesse condomínio que se chama Paradise e que fogem de suas vidas bebendo e vendo pornografia no prédio juntos esse livro aqui foi uma das últimas traduções da Heloisa Jean que infelizmente faleceu esse ano ele conta com a revisão de dois amigos meus o Vinícius do Latina Leitura e a Jéssica Amados então eu fico muito feliz de ter amigos meus envolvidos aí nessas produções maravilhosas e ele é um livro amplamente premiado ele ganhou em 2019 o prêmio Anna Segers e o prêmio internacional de literatura Haus der Kultur in der Welt ele foi finalista do International Booker Prize em 2020 e foi indicado novamente em 2022 da editora Fósforo eu recebi três livros e o primeiro deles é Sonhos no Terceiro Reich de Charlotte Beradet esse livro aqui tem tradução da Sylvia Bittencourt e ele é bem auto-explicativo ele é uma investigação do que as pessoas sonhavam nesse momento histórico tão violento pelo qual a humanidade passou eu achei impressionante a proposta eu sei que ele não está sendo publicado pela primeira vez pela Fósforo que é uma republicação mas eu não conhecia antes também recebi o novo livro da Niernon A Vergonha dela eu só li o acontecimento que já está resenhado aqui mas eu tenho os outros dois e pretendo ler para a Filipe porque ela vem aí eu estou bem enfolgada para isso esse aqui conta com a tradução da Marília Garcia ele é bem curtinho ele tem 88 páginas acho que dos não lidos é o mais curto então é muito provável que eu siga por ele e ele vai contar a história de uma violência que a mãe da Niernon sofreu do pai todos os livros dela tem essa pegada de tratar a sociedade a partir de experiências individuais e essa não é uma exceção por último eu recebi sobre Minha Filha de Kim Yee Jin esse livro aqui da autora uma autora jovenzíssima inclusive ela é de 83 talvez ela tenha mais cara de jovem do que eu achei que tivesse ela é coreana Coreia do Sul e esse livro aqui conta a história de uma mulher e sua filha a mulher ela seguiu todos os ritos que a sociedade exige dela e é muito feliz por isso a filha por sua vez é uma mulher lésbica que vive com a sua companheira e não tendo mais como se sustentar financeiramente volta pra casa da mãe com a companheira então a gente vai ter a relação das duas estremecidas por isso e o psicológico dessa mãe tentando colocar em perspectiva tudo que está acontecendo achei muito interessante da história dublinense eu recebi O Presidente e o Sapo deles eu também recebi calma aí é que eu já li vamos lá eu recebi O Índice Médio de Felicidade do Davi Machado esse livro aqui foi do Clube Dubli de Setembro e salvo engano ele foi a resenha do domingo anterior a esse vídeo então eu vou deixar linkado aqui pra vocês saberem mais agora em outubro vamos ler O Presidente e o Sapo da Carolina de Robertis esse aqui é um livro que conta a história de um presidente que estava preso e que encontrou ali na sua cela um sapo e ele está contando sobre como essa relação ali meio fabulesca ajudou ele a superar os anus de prisão em momento nenhum pelo que eu sei o livro vai citar que esse presidente seja o Mujica o Pepe Mujica que é evidentemente a figura aqui da capa mas pela história deduz-se que estou bem empolgada para fazer a leitura desse livro a editora Moinhas me mandou dois livros o primeiro deles é o novo romance o primeiro romance na verdade do Michel de Oliveira porque ele tinha publicado contos antes chama Meus Dedos Sentem Falta do Seu Cheiro eu sei que é um romance LGBT e que ele envolve ghosting então nada mais atual eu fiquei bastante interessada em ler eu achei lindo principalmente essa contra capa com esse fade em verde e ele tem uma orelha linda escrita pelo Raimundo Neto esse aqui é uma das minhas prioridades aqui dessa pilha de livros e veio também um livro de poesias que é o novo da Lays Ferreira Válvula de Ferro ou de Carne do livro de poesias a gente não tem muito a que falar antes de ler mas a Lays ela é bela horizontina ela já tem um livro publicado pela Moinhos que é alguma coisa como ao sul e ao norte eu tenho ele aqui também então provavelmente rola uma resenha dupla deles aí da Companhia das Letras eu recebi de passagem da Nella Larsen esse livro aqui é um romance que já foi publicado aqui no Brasil por outra editora não me lembro qual agora como título identidade essa tradução atual é da Floresta e ele conta a história que perpassa a questão do colorismo então são duas irmãs que crescem e vão sofrer isso na pele na sociedade esse livro aqui tem uma tradução olha que doida tem uma adaptação cinematográfica e ele é bem curtinho então eu fiquei interessada em ler ele naquele projetinho de ler livros que foram adaptados para o cinema para falar das duas coisas como eu fiz com o acontecimento da Nierdo da parceria com o grupo editorial Record eu pedi esse aqui Pedagogia das Travestilidades da Maria Clara Araújo dos Passos eu sigo ela lá no Instagram há um tempo e fiquei contente de ver o título dela sendo publicado por uma editora grande estou curiosa para ver o que o livro vai me apresentar porque em outras obras LGBTs mais amplas a gente não tem um espaço tão grande para as travestis então é importante que esse espaço seja feito também nessa parceria eu recebi Vivo Muito Vivo 15 contos inspirados nas canções de Caetano Veloso então ele é organizado pelo Matheus Baldi e ele tem contos escritos por Artur da Pieve Carlos Eduardo Pereira Cida Pedrosa Cidinha da Silva Edmilson de Almeida Pereira Giovana Madaloso Jafor São Tenório Juliana Leite Marcelo Moutinho Matheus Baldi Micheline Veruns Kinaravidal Paula Gicovatti e Renata Belmontes o Corraciore aqui tem autores e autoras que eu já li e gosto muito e autores que eu estou louca para conhecer então eu adoro essas coletâneas nesse sentido e eu gosto muito da obra musical do Caetano Veloso então está aí uma grande oportunidade as canções que são contempladas aqui é Motriz Suquereres Queixa London London Julieta Mazina Neolitik Man Genipapo Absoluto Nosso Estranho Amor Quando o Galo Cantou Tigresa Trem das Cores Terra Aboio It's a Long Way e Michelangelo Antonioni eu achei muito legal que não são questões tão clichês do Caetano então eu imagino que elas sejam exploradas de um jeito bem legal também pedi nessa parceria um livro que foi republicado eu não sabia que era um livro eu já tinha ouvido falar do termo e quando eu recebi ele mostrei lá no Instagram eu sempre mostro lá antes então me sigam no B de Barbário eu mostro as sextas-feiras inclusive a sexta nos recebidos que rola lá eu recebi esse livro que eu descobri que ele é era um livro que foi publicado há muito tempo e que nos últimos anos ele corria na miúda por xerox de faculdade porque ele não tinha publicação e é Os Aparelhos Ideológicos do Estado do Luiz Althusser ele é um pensador marxista e argelino e que vai falar de como funcionam as instituições como aparelhos ideológicos do Estado burguês recebi também por causa da estreia de A Mulher Rei A Mulher Rei é esse o nome do filme da Viola Davis né recebi então Em Busca de Mim que é o livro autobiográfico dela ela veio aqui para o Brasil infelizmente não foi possível ir ver ela e eu ainda não consegui ver o filme mas eu admiro demais não só o trabalho da Viola Davis o que eu mais acompanhei foi o How to Get Away with Murder mas também o ativismo político que ela faz e que com certeza abre portas para tantas outras mulheres não só em Hollywood mas em outras esferas né artísticas ou mesmo fora dela sabe a representatividade não é tudo mas ela também importa para finalizar os recebidos da Record recebi mais um Dias Gomes esse aqui chama As Primícias e ele também é uma peça de teatro ele conta a história que gira em torno do Juspre Mai Noctis não sei se vocês conhecem esse conceito mas basicamente era um direito que os donos das terras tinham as primeiras noites de sexo com as mulheres que estavam assentadas ali então se eu sou dono da terra e aquela mulher casa eu posso transar com ela antes do casamento dela e aí esse direito gera um conflito nesse livro aqui eu fiquei encantada de saber disso porque sem ler o Dias Gomes eu já estou criando uma imagem assim muito maravilhosa dele então ele não pode me decepcionar porque ele vai debater uma questão que está muito ligada à ideia dos direitos das mulheres direitos aos corpos das mulheres e esse livro eu não lembro nem de que ano que é mas o Dias Gomes né ele não é um autor recente eu não vou falar não vou chutar a década porque vai que que não tem uma nota aqui ó sobre o autor ele nasceu em 22 então assim gente estou muito interessada em ler depois eu fui lá e pedi para a editora 34 me enviar esse livro aqui Escute as Feras da Natasha Martin eu pedi esse livro antes de saber que ela vinha para a Flip o livro conta com tradução da Camila Vargas Boldrini e Daniel Luma ele é um livro bem curtinho ele não chega a ter ele tem 106 páginas ele deve ter 99 no fim das contas na verdade e o que eu sei é que conta a história dessa mulher ela foi para um lugar não me lembro acho que os alpes franceses e ela encontra com esse urso ela é atacada pelo urso e aí tem uma brisa de compreender o que aquilo significou na vida dela todo mundo que leu amou quando ele foi lançado a Rita que tinha um canal aqui no Youtube também falou dele para mim num evento que a gente foi presencialmente ele já estava na minha mira eu pedi ele e logo em seguida ela foi confirmada na Flip então eu espero ver em breve esse livro por aqui e por último mas não menos importante mais um livro que eu pedi que é esse aqui o Saboroso Cadáver ele é um livro da Darkside e eu me interessei por ele depois de ver o Reels que o Latina Leitura fez a respeito dele ele é um livro com tradução da Yellen Medall e é escrito pela Augustina Basterica a Augustina ela é uma autora argentina nascida em Buenos Aires e esse livro aqui vai falar sobre uma sociedade onde existe o consumo de carne humana então imagina o quanto a antiespecista aqui começou a pensar nas conexões possíveis de se fazer com esse livro ele também é super curtinho e eu queria muito ler ele em outubro para outubro talvez fazer um especial de terror mas assim eu estou falando aqui não é uma promessa eu vou tentar fazer isso mas eu falhei com o março março? maio da ficção científica então não esperem muito talvez eu fale também com o outubro do terror bom pessoal essas foram os livros os títulos que eu recebi nesse mês de setembro comentem aí embaixo também quais vocês acharam mais interessantes quais despertaram vocês curiosidade porque isso ajuda sim a escolher as próximas leituras não se esqueçam se chegaram até aqui de dar o seu like de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e eu quero mandar um beijo gigante para quem assistiu para quem chegou até aqui principalmente para os apoiadores do Catarse que vão ter seus nomezinhos passando aqui na tela é isso gente um beijo e até a próxima e aí